Direto do Show Rural, eu converso agora com o Dilvo Groli, que é presidente da Copavel. Seja muito bem-vindo aqui nesse espaço, Dilvo. Muito obrigado. Bom, e para começar, antes de falar do Show Rural, muita gente te conhece pelo nome, sabe que você faz parte dessa empresa que é a Copavel, mas não sabe da sua trajetória. Será que você pode contar um pouquinho para a gente? Sim. Eu sou formado em administração de empresa pela União Oeste, sou formado, tenho pós-graduação pela FAG na área de logística. Trabalho na área de administração há mais de 30 anos, dos quais 25 anos como diretor da Copavel. Bom, e a Copavel já fez história, né? E a gente queria saber um pouquinho dos maiores desafios dessa empresa. Copavel é uma empresa, uma cooperativa com 40 anos de existência, uma cooperativa que emprega mais de 4.220 pessoas, uma cooperativa que tem 3.005 associados, uma cooperativa que tem um faturamento de 954 milhões de reais, uma cooperativa que trabalha em seis áreas distintas, área de insumo, área de grãos, área de leite, área de carne de frango, área de carne suína e área de carne bovina. Estes são os desafios momentâneos da Copavel, que é trabalhar bem essas cadeias com competência. E o desafio do futuro é ter mais energia Copavel e produtor rural, criando novas cadeias para distribuição de renda, não só para Copavel e seus funcionários, mas principalmente para distribuição de renda aos produtores rurais, criando alternativas que dê sustentabilidade à propriedade e que dê renda ao produtor, que melhore a vida do produtor, que melhore a vida no campo de todos as pessoas que estão ligadas à Copavel. Bom, e essa é uma cooperativa que mostra aqui no Show Rural o grande potencial que tem. O que representa esse evento específico para a Copavel? Esse evento tem um foco. Qual é o foco desse evento? É foco em tecnologia. Tecnologia para agricultura e para pecuária, tecnologia para ser aplicado dentro da propriedade rural para que o produtor possa produzir mais, não agredindo o meio ambiente e que este aumento de produtividade dê a ele uma sustentabilidade dentro da propriedade, que ele tenha rendas suficientes para poder trabalhar com tranquilidade, sustentar a sua família, a renda para investimento, e, enfim, este programa da Copavel é de sustentabilidade, de levar mais recursos para a área rural. Bom, e a gente acompanhou os cinco dias de evento, deu para ver que vem gente de todo o Brasil, de todo o mundo. Como é que é? Qual a sensação de ver todos os olhos voltados para cá, para Cascavel, uma região do oeste do Paraná? A sensação, diria que para você, é da alegria, mas você tem também uma preocupação muito grande, porque você monta um projeto durante o ano, você sabe que todo esse projeto estará sendo testado em cinco dias, você vai ficar com uma preocupação muito grande se tudo que você projetou, executou, vai dar certo na prática nesses dias. Então, você tem uma sensação bonita de dever cumprido, mas também tem uma preocupação muito grande quanto ao funcionamento de todas essas estruturas. Bom, e para finalizar, dá para fazer um balanço desse evento, dessa edição do Show Rural? Dá. O balanço é altamente positivo, superou todas as expectativas, em número de visitantes, em número de negócios realizados, em número de empresas expositoras, afinal, o balanço é positivo e eu gostaria de aproveitar a FAG nesse momento para fazer um agradecimento que essas expectativas foram que foram superadas, foram construídas, o sucesso desse evento foi em cima de uma obra construída por centenas de milhares de pessoas, por toda a sociedade de Cascavel, com toda a sociedade do Oeste do Paraná, que participaram desse evento. Mesmo que as pessoas que não trabalharam aqui no Show Rural Copavel, mas que atenderam os visitantes, que deram informações aos visitantes, que orientaram os visitantes, construíram o sucesso desse evento. E começamos a plantar, pelo bom atendimento de toda a comunidade de Cascavel, o evento 2012. Então, fica aqui o nosso encerramento, a nossa gratidão e o nosso reconhecimento pelo trabalho das pessoas da comunidade do Oeste do Paraná e que nós, a partir desse atendimento, nós começamos a montar o Show Rural 2012. Eu espero que seja um evento tão grande e tão grandioso como foi o de 2011. Bom, nós da imprensa temos um contato muito especial com o evento, porque a gente consegue ver o depoimento de quem visita e também dos expositores. Em nome deles, eu posso dar parabéns também pela organização. Foi um grande prazer recebê-lo, viu, Gil? Muito obrigado e meu abraço a todas as pessoas da TV FAG que trabalharam durante o evento. O meu carinho, o meu abraço e o meu reconhecimento pelo trabalho bem feito. Muito obrigado. Bom, e esse nosso papo fica por aqui.